Boa noite a todos, espero que mais uma vez esse tempo seja um tempo de celebração e festa na presença de Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos permite completarmos mais essa etapa da nossa vida chegando ao final deste ano e com grande alegria nós colocamos diante de Deus a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor nos permitiu realizar como igreja dEle na sua casa nesse tempo. Então nós louvamos a Deus por tudo isso que Ele nos presenteou, que Ele nos ofertou durante todo o ano de 2023. Estamos aqui para agradecer a Ele por isso. Porém, hoje pela manhã, quantos estiveram aqui pela manhã? Levanta a mão aí só para eu ter uma noção, se eu não vou cometer nenhum equívoco. A gente determinou um lema para o ano de 2024 e eu queria ver se os irmãos estavam de fato na igreja física e espiritualmente, mentalmente ou só fisicamente. Então o tema é aqueles também que podem ter assistido o culto pela internet devem lembrar. O tema, o lema para este ano é a minha família. Vamos lá novamente? Fazer de conta que não aconteceu e voltar todo mundo zero aí, vamos todos juntos? A minha família é uma bênção. E eu quero que você creia nisso, que não seja apenas o afirmar de uma frase ou de um mantra qualquer, mas a confissão e a confiança daquilo que temos em Deus e que aquele que criou a família o criou para que ela fosse bênção e fosse um lugar de abençoar outros. Que ali nós fôssemos abençoados e a partir dela pudéssemos abençoar todas as famílias da terra. E eu quero dizer que esse é o propósito de Deus, esse é o modo como Deus pensou quando criou família, que ela fosse uma bênção. Ela não é e nem foi pensada para ser perfeita, foi criada por Deus, que é perfeito, mas constituída de seres humanos, que somos nós, imperfeitos. Mas nem por isso deixa de ter o propósito de Deus, que é tornar as nossas famílias um lugar de bênção e um meio de abençoar a vida de outros. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Nós estamos durante o ano de 2024 meditando sobre comunhão. O tema do ano é, a ênfase do ano é comunhão e o tema é celebrando a unidade. E um dos grandes problemas que nós temos é que nós acreditamos que a unidade da igreja surge na igreja. Não, a unidade da igreja surge na família. Todas as coisas que acontecem na igreja, elas antes de acontecerem aqui, acontecem na nossa casa. A nossa casa é o lugar de adoração. Se você não adora em casa, você não adora aqui. Se você não tem na sua casa comunhão, você não terá aqui. Não acredite que as pessoas que não têm comunhão aqui, na igreja, elas têm em casa. Não creia nisso porque não é verdade. Todas as coisas se iniciam no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Por isso, eu quero dizer para você que durante todo o ano de 2024, se Deus assim nos permitir, nós queremos dizer isso, que nós temos a necessidade de iniciarmos a partir deste lugar. E nós precisamos acreditar nisso, confiarmos que a despeito daquilo que vemos, nós cantamos hoje à noite aqui, que aquilo que nós buscamos é viver pela fé, não por aquilo que vemos ou por aquilo que experimentamos ou por aquilo que temos diante de nós, mas por aquilo que cremos. E nós precisamos crer nisso, que a nossa família é uma bênção. Amém? Creia nisso, a sua família é bênção de Deus. E eu quero convidá-los a olharmos um texto das Sagradas Escrituras, que fala sobre relacionamento. E a base de todo relacionamento está naquilo que define a palavra de Deus como amor. E há um texto na Bíblia que, segundo aqueles que estudam não apenas a palavra de Deus, mas aqueles que estudam literatura, por exemplo, Machado de Assis, diz que não existe mais nada a dizer depois daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Não há mais nada a ser acrescentado. Aquilo que pode ser dito, vai ser dito a partir daquilo que ele fala. Porque não há nada a mais que possa ser acrescentado. E fala-nos o seguinte a palavra de Deus, terminando o verso, capítulo 12, começando 13, fala-nos o seguinte a palavra do Senhor. Passe agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Que o Senhor faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar dizendo a você que existe um estudioso chamado John Gorman. Ele criou algo que a gente pode achar absurdo, mas ele criou aquilo que foi definido, o cunhado, como ciência do amor. E ele trabalha há 40 anos num lugar chamado Laboratório do Amor. E ele tornou-se um especialista naquilo que são as relações interpessoais, as relações humanas. E ele começou a acompanhar 30 mil famílias. Isso no final dos anos 80. E o fez por aproximadamente 25 anos. E aí ele começou a dizer aquilo que deveria acontecer para que uma família, ou para que as pessoas e os relacionamentos pudessem ser de fato algo proveitoso. Algo especial e que pudesse prevalecer. Alguma coisa que pudesse tornar a vida de fato aquilo que nós chamamos de bênção. A Bíblia diz que a palavra bem-aventurado é a palavra para definir mais que feliz. Uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada é uma vida mais que feliz. E este homem passou grande parte da sua vida, ou seja, 40 anos de vida acadêmica pensando sobre aquilo que era relacionamento. E aí as pessoas quando falam de amor, normalmente a gente acha que tem a ver com alguma coisa que acontece. E a gente está em algum lugar e eu olho para alguém, alguém olha para mim e aí acontece o amor. Ou que é alguma coisa que vai acontecer por acontecer e eu não preciso fazer absolutamente nada. que isso continua e que não exige nada de mim, que eu não preciso fazer coisa alguma, que eu simplesmente deixar as mãozinhas abertas assim que Deus vai derramar do amor dele nas minhas mãos e eu vou viver feliz para sempre. Mas sabe o que acontece nesse texto? É que ele é um divisor entre duas realidades que são contínuas. Que é a realidade daquilo que a Bíblia chama de dons espirituais. Os dons espirituais é aquilo que Deus lhe dá quando você entrega a vida a Jesus. É uma dádiva que todo aquele que está em Cristo, que tenha Cristo na sua vida, recebe dele. E a Bíblia diz que Deus faz isso da maneira que Ele quer. E Ele distribui a cada um do modo que Ele quer. E que essa realidade está em nós, seja pelo menos um dom, ou alguns mais de um dom, tem vários dons. Mas todos nós temos isso. E que esse dom faz-nos capazes de realizar coisas que estão muito além até das nossas capacidades inatas. Nós somos capazes de fazer coisas que vão além daquilo que é a nossa formação, de que é a nossa capacidade humana de realização. E isso tem a ver com o dom. É algo que Deus simplesmente colocou em nós, nos capacitou para que a gente faça a sua obra. Mas só que no meio disso existe aquilo que a Bíblia coloca como o amor. E Paulo faz isso por um motivo muito simples. Esta igreja era uma igreja que tinha abundância de dons. Eles viviam aquilo que era o verdadeiro celeiro de capacitações sobrenaturais para realizar a obra. Mas apesar de tudo isso que era sobrenatural, de todas as habilidades que eles tinham, Paulo vai dizer a eles, olha, existe algo que vocês não têm. Existe alguma coisa que vocês precisam essencialmente. Vocês têm muitas habilidades, muita capacidade. Deus deu a vocês muitas coisas que podem ser usadas para fazer a obra. Mas existe algo que vocês estão falhando e faz com que tudo mais que vocês façam perca o valor. Ele diz, olha, pode haver línguas, pode haver profecia, pode haver milagres, pode haver a dedicação do próprio corpo para ser queimado vivo. Se não houver amor, nada do que vocês estão fazendo terá valor. E aí, esse homem que eu comecei falando sobre ele, o chamado Joe Gorman, ele é um judeu e não é convertido, é um judeu. E ele vai dizer que existe algo chamado de epidemiologia social, que é um estudo daquilo que acontece na sociedade, que mostra como as pessoas podem viver melhor. E ele diz que aqueles que têm bons relacionamentos, aquelas pessoas que vivem relacionamentos de amor, elas têm algumas coisas que acontecem com a grande maioria delas. Por exemplo, elas têm mais saúde mental e física. As pessoas que amam, elas têm mais saúde mental e física. Elas são mais prósperas. Elas têm uma maior resiliência ou capacidade de resistir. Elas têm uma maior capacidade de recuperação. Quando elas estão vivendo relacionamentos de amor nas suas famílias, mesmo aquelas que enfrentam doenças gravíssimas, a probabilidade de elas se curarem é muito maior do que aquelas que não têm esses relacionamentos. Ele vai dizer também que aqueles que vivem relacionamentos afetivos e que vivem relacionamentos de amor, que têm amigos, que têm parentes, que vivem isso, eles terão maior longevidade. É interessante que a Bíblia diz lá nos Dez Mandamentos, honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. E ele vai dizer, olha, aqueles que amam, que vivem relacionamentos que são verdadeiros, eles vivem de 10 a 15 anos a mais. E por fim ele vai dizer que aqueles que amam os seus filhos, ou que vivem relacionamentos afetivos verdadeiros, os filhos deles serão mais bem sucedidos. Com isso a gente tem diante de nós uma necessidade que é impossível de ser deixada de lado, que é viver relacionamentos alicerçados no amor. E diante daquilo que Paulo fala, ele vai dizer, olha, existem algumas coisas que precisam ser feitas. Nós precisamos de algumas coisas para viver um relacionamento que seja verdadeiramente um relacionamento de amor. Você precisa entender que algumas vezes aquilo que você viveu como relacionamento nem sempre demonstra isso, mas que amar é a forma como Deus nos fez e como Ele nos projetou para vivermos neste mundo. E diante disso eu queria dizer para você que a Bíblia, ela coloca algumas coisas para a gente que são essenciais para vivermos relacionamentos. E isso acontece a partir daquilo que nós temos como fundamento do texto lá de 1 Coríntios capítulo 13. Existem algumas coisas que são essenciais para que você possa dizer que você está vivendo verdadeiramente uma relação alicerçada no amor. Três coisas que demonstram isso. E a gente pode tratar isso de três, seis. O primeiro deles tem a ver com confiança. Se existe algo que é essencial naquilo que é a vida de amor, é uma vida de confiança. E quando a Bíblia trata de confiança, ela não trata apenas daquilo que é o exercício da fé, ou a prática da fé. Ela trata também de uma coisa que é a maneira como nós vemos o mundo. É a maneira como nós olhamos as situações que a vida nos traz. Aqueles que vivem a experiência de fé, eles olham para o mundo de uma maneira diferente. Eles têm a capacidade de enfrentar as situações mais difíceis, de uma maneira extremamente leve e abençoada. Eu como pastor tenho me deparado durante toda a minha vida com pessoas que enfrentaram situações as mais difíceis e complexas. Gente que enfrentou situações de grande dor, de grande sofrimento, de grande perda, de grande luta. E é impressionante como a gente olha para essas pessoas e percebe que elas vivem uma realidade de vida muito além daquilo que pessoas que não passaram por um décimo do que elas passaram vivem. Eu tenho comigo a lembrança de algumas pessoas que marcaram a minha vida de forma profunda. A minha bisavó era uma pessoa de Deus, uma mulher humilde, simples, passou a vida toda servindo ao Senhor. E a minha bisavó, ela tinha algo que era maravilhoso. Ela tinha uma paixão por Jesus, um amor tremendo por Deus. Ela vivia o tempo todo querendo pregar o Evangelho. Impressionante que ela passou os últimos anos em cadeira de rodas e ela já com seus noventa e tantos anos, noventa e dois anos, e ela sentadinha na cadeira de rodas na porta de casa, as pessoas deixavam ali para que ela pudesse se distrair. E aí quando chegava alguém perto dela, ela logo dizia, você crê em Jesus? Você é crente? E a pessoa dissesse não, ia ouvir um sermão lindo. Ela não ia parar de falar enquanto a pessoa não dissesse, eu creio em Jesus. Tinha alguns incrédulos que chegavam perto dela e já diziam, não, eu sou crente. Eu sou crente porque se eu não for, eu sei que eu vou ouvir um sermão de mais de meia hora. Mas ninguém chegava perto dela sem ouvir do Evangelho. E ela viveu a vida toda uma alegria tremenda. Eu lembro de uma certa ocasião, havia um pastor na igreja onde eu fui pastor, chamado Pastor Severino Cardoso. Um dia, ele chegando de viagem, ele morava em Recife, chegou ali naquela congregação, e quando ele chegou lá para realizar o culto, ele passava o final de semana na igreja, e aí ele chegou e encontrou ela à porta da casa. E quando ele chegou, muito cansado, três horas de trem, então ele vinha muito desgastado e chegou com a sua bolsinha de pastor, e aí chegou perto dela, sua gravatinha, chegou perto dela e, quando se aproximou, ela disse, Pastor Severino, que bom que o senhor chegou, e aí como o senhor está? Aí o Pastor Severino disse, ah, irmã fina, que também era Severino, é abreviatura, eu não estou nada bem, sentindo dor nas pernas, dor nas costas, eu estou com a diabetes nas alturas, eu estou começando a ter dificuldade de cicatrizar as feridas, esse dia mordeu um mosquito, me picou um mosquito aqui e não cicatrizou ainda, além de uma dificuldade tremenda, eu não consigo comer nada que me faça bem, tudo me atinge, e aí ele pergunta para ela, e a irmã, como está? E ela sentadinha na cadeira de rodas, quase saltando dali, disse, eu estou muito bem, eu estou muito bem, com Jesus, eu estou muito bem, quando a gente vive a fé, nós sempre teremos relacionamentos permeados por amor, não é à toa que o texto vai dizer que o amor, tudo crê, você vai olhar para pessoas que você não vê, a mínima possibilidade de transformação, e vai olhar para ela e ver nela a possibilidade da mudança, porque você crê, você confia que Deus está agindo, você continua amando, não porque aquela pessoa merece o seu amor, mas porque você crê em Deus e ama a Deus, ao tal ponto de amar aquela pessoa, isso demonstra que você vive uma vida de confiança, e o amor, ele produz essa confiança, que leva-nos a viver uma vida feliz e abençoada neste mundo, eu tenho lembrança de uma tia minha, ela, a vida toda casada com um homem, que eu sempre disse que era o pior ser humano da face da terra, teve um dia que eu saí de casa, isso na outra igreja, e eu fui, visitaram as pessoas, e quando eu passei, ele estava num prostíbulo, que ficava na beira da estrada, e eu passei, ele estava ali, e bêbado, e cheio de mulher em volta dele, e eu passei, quando eu terminei a minha jornada, cheguei em casa, eu disse a mim mesmo, eu nunca mais vou orar pela salvação desse homem, e aí eu fiquei na varanda da casa onde nós morávamos, e aí passou ele completamente embriagado, dirigindo um carro que fazia zigue-zague pela rua, até chegar na porta de casa, quando ele desceu do carro, a minha tia olhou para ele e disse, meu lindo, meu amor, aquilo me deu uma raiva tão grande, disse esse desgraçado, deveria estar recebendo agora o fogo do inferno na cabeça dele, meu filho, entre aqui, nossa, como você está bêbado, senta aqui que eu vou pegar um café forte para você, eu olhava para aquilo ali e dizia, Deus não pode ser verdade, não, aquele não merece isso, só que Deus disse para mim uma coisa naquele dia, quem merece o meu amor? Você merece o meu amor? E eu continuei orando por ele, há três anos atrás, passados mais de 25 anos desse dia, que eu acabei de falar de vocês, ele se converteu ao Senhor, mudou de vida, largou a bebida, largou a vida imoral, e vive uma vida completamente dedicada à esposa e à família, a minha tia, a minha tia, ela nunca viveu uma vida infeliz, ela nunca viveu uma vida de murmuração, ela nunca desistiu daquela vida, ela amou até o fim daquela vida, quando a gente crer, a gente vive uma vida diferente, a vida pela fé, a vida baseada na confiança verdadeira em Deus, ela não abençoa apenas os outros, apenas os outros, ela antes de mais nada nos abençoa, quem vive pela fé, vive a melhor vida que alguém pode ter neste mundo, é assim que nós vivemos essa experiência, há uma outra coisa dentro desse texto, que é essencial, dentro daquilo que é a realidade da palavra de Deus, que é a palavra calma, que a Bíblia diz que tudo suporta, é paciência ou calma, e que o amor verdadeiro, ele nos leva a ter uma experiência de paciência e calma para com os outros. Estes dias eu me deparei com alguém na internet, houve um homem que se converteu lá na igreja Batista de Vila da Penha, com o pastor que passou lá muitos anos, Sebastião Ferreira, se não me falha a memória, e o pastor Sebastião Ferreira levou a Cristo um homem que era bruxo, macumbeiro, que fazia trabalho para todo mundo por aí, e um dia ele entrou lá na igreja, ele entregou a vida a Jesus, e Deus transformou a vida desse homem, e ele se tornou um grande pregador do Evangelho, e quando em vez ele ia lá na Vila da Penha, a testemunha, ele já estava em outra igreja, em outro ministério, mas o pastor Sebastião fazia questão de recebê-lo lá. E aí uma certa feita, eu o ouvi testemunhando, e ele falou algo que eu achei interessantíssimo. Ele estava falando sobre algumas coisas que as pessoas fazem, ele disse, já viu essa coisa de confusão, de atrito em casa, de brigas, de mal entendidos, e desavenças em casa? Você já viu isso? e ele estava dizendo, sabe por que isso acontece? E aí ele disse, você sabia que muita gente pega areia de cemitério e sai jogando nas calçadas? Para que as casas, os prédios onde essa areia jogada, as pessoas vivam vidas de de sofrimento, de dor, de confusão, e ali ele começou a dizer, olha, eles jogam essas terras, essa areia, nas portas das casas, e ali começa a ter atrito, ali começa a ter confusão. eu sinceramente nunca fui olhar se na casa de alguém que tem confusão tem terra de cemitério na porta. Eu não tive essa preocupação. Mas uma coisa certa, se existe algo que o diabo utiliza, e muito, para destruir as vidas e as famílias, para destruir relacionamentos, para destruir casamentos, para destruir amizades, é aquilo que é a impaciência, e a agressividade gratuita. O sábio Salomão chama de louco, aqueles que discutem e brigam por qualquer motivo. Eles não passam de loucos. Eles não passam de pessoas que não têm a capacidade de discernimento. E aí eu quero deixar para você alguma coisa que é essencial. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 13, tem uma parte que para mim é a mais bela do texto. É o verso que acontece do nada, que é o verso 11. Quando ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se você olhar o verso 10, olhar o verso 12, vai ver que não tem nenhuma ligação com o verso 11. Se você ler esse capítulo todo, você vai dizer, o que é que Paulo queria dizer com isso? E a única compreensão que eu tenho é que amor implica em maturidade. Que amor tem a ver com maturidade. com gente madura. E aí eu quero dizer a você que existem algumas coisas que demonstram que nós estamos vivendo ou não a maturidade. E uma delas é a calma. Gente que é capaz de aguardar, de ter paciência, é gente madura. Gente que age sem pensar, que faz coisas que não está pensando, ou que age sem levar em consideração as circunstâncias. Está vivo? É gente que... Obrigado, Luiz. É gente que não sabe o que é amor. Não valoriza relacionamentos. Que perde a cabeça sem motivo. Que briga por nada. Irmãos, eu já vi cenas que eu já achei as mais dantescas. Eu já falei isso aqui outra vez. Eu lembro que uma certa feita eu estava no mercado. No supermercado aqui, que antigamente era o Extra, que agora é o Açaí. Eu estava na fila. E naquele tempo, 15 anos atrás, 18 anos atrás, a Patrícia estava grávida do Pedro. e nós estávamos na fila de preferencial. E tinham outras duas senhoras grávidas na nossa frente. Aí uma olhou para a outra, não sei porquê, nem como. E aí uma disse, o que é que você está olhando? E a outra disse, não é da sua conta. Está me achando bonito? E a outra revidou com um palavrão enorme. Irmãos, não deu dois minutos, uma delas atirou um melão na outra. Eu vi o melão passando assim na minha frente. Eu digo, meu Deus amado, o que é que aconteceu aqui? E aí os maridos segurando aquela mulher, porque a mulher grávida já é nervosa. É o momento daquilo que, se existe alguém sem paciência, é mulher grávida. Aí os maridos segurando uma outra para ver se elas paravam. E quanto mais eles seguravam, mais elas xingavam uma outra. Eu descobri palavrões que eu nunca tinha ouvido até aquele dia. e isso no meio do supermercado, porque uma olhou para a outra. As pessoas, elas discutem pelas coisas mais absurdas. Elas estão perdendo aquilo que é a paciência e aquilo que é essencial para viver uma vida saudável, que é o humor, por nada e por coisa alguma. E tem gente que faz isso uma rotina de vida. Chega em casa, só tem defeito. Não consegue ver uma virtude em ninguém, não consegue ver nada no lugar. Não tem gente que chega no lugar, só coloca defeito nas coisas. Está tudo fora do lugar, nada presta, ninguém faz o que eu gosto, todo mundo só faz diferente do que eu acho que é bom. Só acha defeitos. Só acha problemas. O que você tem em mente verdadeira, de forma verdadeira, o que está acontecendo no seu coração é imaturidade. Você vê a vida apenas por você mesmo. Isso é coisa que demonstra infantilidade. Outra coisa que demonstra infantilidade é a ideia de querer se sobrepor ao outro. De achar que a vida é demonstrada naquilo que eu afirmo ou me afirmando diante dos outros. Ah, o que eu faço é melhor, ah, o que eu realizo é mais bonito, o que eu tenho é melhor do que o outro. Isso é coisa de criança. Eu vou dizer para os irmãos uma história que foi contada várias vezes recentemente no Natal, eu vi novamente, de uma criança que estava discutindo com os outros colegas sobre ter um animal de estimação. E aí um colega dizia, não, eu tenho um cachorro, o outro disse, não, eu tenho um gato. Não, eu tenho um papagaio. E aí ele não tinha nenhum animal de estimação, ele disse, não, eu tenho um pica-pau. Eu tenho um pica-pau. Aí o colega disse, tem nada, você não tem pica-pau nenhum. Eu tenho um pica-pau. Claro que eu tenho um pica-pau. Ele faz, é, é, faz. Meu pica-pau faz isso. Não, você não tem. Eu tenho um pica-pau. E aí diz que quando terminou a aula, ele saiu desesperado para encontrar o avô dele que estava esperando ele lá na porta, porque os colegas saíram na frente para perguntar ao avô se ele de fato tinha pica-pau. E aí quando chegou perto do avô, os colegas perguntaram para ele, tio, tio, ele tem um pica-pau? Aí avô é outro nível. Claro que ele tem. Avô é outra história, é um nível a mais. Claro que ele tem pica-pau. E disse que os colegas ligavam para a casa dele e ele ficava, olha só, é o pica-pau bicando a madeira, olha. Escuta aí. Isso é Alexandre, tá, irmãos? Depois você procura ele para saber o fim da história do pica-pau. Então, gente que quer se afirmar diante dos outros, ser melhor do que os outros, é criança. Isso é coisa de menino. Como dizia na minha terra, menino buchudo. Gente que não tem maturidade, que fica discutindo querendo ser melhor do que o outro. E tem gente que vai para o casamento achando que tem que disputar com o cônjuge. Tem gente disputando com o filho. Isso tudo é imaturidade. E a imaturidade, ela é a falta do amor. Gente imatura não sabe amar. Gente madura, ela considera o outro superior a si mesmo. Gente madura que ama não busca os seus próprios interesses. E isso é gente madura. Criança fica discutindo por coisas sem valor. Gente madura não abre mão para perder a paz ou não abre mão da sua paz por qualquer motivo. porque sabe que os relacionamentos e as pessoas são infinitamente mais importantes do que aquilo que são as discussões momentâneas e temporais que a vida traz. É por isso que nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos viver uma vida de amor. A gente não aprendeu ainda a viver esses relacionamentos. Uma outra característica daqueles que vivem a experiência do amor é a capacidade de ouvir o outro. É a capacidade de dar ao outro importância aquilo que ele faz e aquilo que ele fala principalmente se ele tem sobre a sua vida alguma autoridade. Esses dias eu conversava com uma pessoa que ela falava sobre o seu relacionamento e aí ela disse quando eu casei com essa pessoa ele tinha uma filha e os meus pais não concordaram com o casamento logo depois o casamento veio a a se desfazer. Tome cuidado quando alguém que lhe ama fala com você escute toda e qualquer pessoa que lhe ame que fala com você abra bem os ouvidos escute todas as pessoas que falam com você que lhe amam mesmo que você não concorde escute pode ter certeza de que isso é marca de maturidade dar ouvidos aqueles que tem mais experiência e que demonstram amor por nós escute essas pessoas você sabe uma coisa que eu descobri quando a gente é criança os nossos pais falam alguma coisa ou dizem alguma coisa ou proíbem alguma coisa a gente fica chateado fica com raiva fica bronquiado triste a gente não consegue entender porque que ele faz esse tipo de coisa quando a gente amadurece o tempo passa a vida segue o seu rumo e a gente consegue ser pai a gente vai olhar pra trás e vai dizer sabe que ele tinha razão sabe que ele estava certo a gente muitas vezes vai dizer Deus muito obrigado pela sabedoria que eu recebi através dessa experiência de amor é importante a gente entender que na realidade da vida cristã na vida de ministério na vida familiar é preciso que a gente entenda a necessidade de viver uma experiência de amor genuína e aí a pergunta que a gente precisa fazer o que é que você faz nos seus relacionamentos para que eles cresçam em amor o que é que você tem feito para que a sua vida a sua família aqueles com os quais você convive as suas amizades possam ser de fato relacionamentos abençoados o que é que você faz como você age nesses relacionamentos quais são as suas atitudes porque diferente daquilo que se pode pensar amor vai exigir de nós dedicação se você ama você vai ter dedicação se você ama você vai sacrificar-se você vai abrir mão de coisas você vai abrir mão de situações que você desejaria muito fazer você vai abrir mão de vontades e desejos e até de opiniões você vai abrir mão para que você possa viver uma vida alicerçada naquilo que é o verdadeiro amor eu acredito e tenho insistido com isso que nós precisamos de relacionamentos de famílias de casamentos de ambientes onde o amor seja vivido de forma intensa e verdadeira e que seja isso algo contínuo porque o amor exige de nós compromisso quem ama vai assumir o compromisso com a vida daquele a quem ele ama esses dias eu lidei com duas pessoas um amigo colega de ministério que conversando disse eu liguei para ele falando com ele disse olha nunca mais ouvi fotos suas com a esposa no instagram em outra rede o que aconteceu ah não eu me separei e esse é o segundo divórcio dele eu me separei eu disse nossa mas por que que você fez isso o que aconteceu qual o motivo disso ah que ela disse que estava infeliz ao meu lado e eu não quero ninguém infeliz ao meu lado e aí aquilo me deixou um tanto quanto angustiado o que é felicidade o que é uma vida feliz como é que se mede isso aonde está a ideia de que um relacionamento ou um casamento vai ter sempre felicidade onde é que está escrito isso e aí eu me deparei com uma família um familiar que estava conversando comigo que está vivendo já há muitos anos trinta e eu acho que trinta e oito anos de vida conjugal e aí ela dizendo que desses trinta e oito aproximadamente trinta anos ela vive uma profunda depressão e ela tem lutado com essa doença por trinta anos e eles estão casados há trinta e oito anos e estão vivendo uma vida de amor intenso passados trinta e oito anos e destes trinta uma depressão profunda cercou a vida e a família desta desta pessoa e os conheço há mais de trinta anos eu nunca os ouvi falar em se separar em acabar casamento em desistir do relacionamento entre a irmão da vida conjugal eu nunca os vi falar disso a diferença entre essas duas realidades chama-se compromisso e compromisso tem um alicerce chamado amor o amor jamais acaba compromisso tem quem ama compromisso tem quem continua a despeito daquilo que são os momentos e os sofrimentos que a vida possa trazer são aqueles que decidiram viver a jornada da vida apesar das muitas curvas dos muitos acidentes e dos muitos percalços que a vida traz eles decidiram viver um relacionamento sabe eu não tenho ideia de como você está vivendo nos últimos tempos eu não tenho nem ideia de como está a sua família como vive a sua casa sinceramente não tenho a menor noção do que está acontecendo com você os que estão aqui aqueles que nos assistem mas eu quero dizer para você aquilo que eu entendo que faz parte da minha vida eu quero para você aquilo que eu quero para minha vida eu quero aprender com Deus a crescer em amor eu quero aprender a amar mais a minha esposa os meus filhos eu quero aprender mais a amar os irmãos amar aqueles que são os meus amigos que comigo convivem eu quero aprender a amar mais eu sei que muitas coisas eu vou ter que abrir mão para conseguir amar porque Deus prova o seu amor para conosco e quando nós éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho nigento para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna alguma coisa eu sei que e talvez muitas coisas eu sei que eu vou ter que sacrificar mas eu quero dizer para você que amor é decisão você pode decidir hoje com a ajuda de Deus com a presença do Espírito Santo dele na sua vida que diz que derrama do amor de Deus o nosso coração de forma contínua você pode amar ainda muito mais talvez você esteja vivendo relacionamentos extremamente satisfatórios felizes amorosos tem gente aí que está vivendo aquilo que é as novas núpcias acabaram de casar irmão Dutra irmã Priscila estão começando a vida haja amor então está no começo do casamento então muito amor aqueles que estão assim como eu que já passaram dos 30 anos estão enfrentando ainda muitas coisas difíceis mas eu quero dizer pra você que a decisão é a mesma aqueles que tem filhos que são obedientes amorosos aqueles que tem filhos que são saudáveis e aqueles que tem filhos que são difíceis que são egoístas mesquinhos tem problemas de saúde quem sabe dependência química você precisa tomar uma decisão e se a decisão é fazer a vontade de Deus a única escolha que você tem a fazer é decidir amar decida amar escolha o melhor caminho escolha a melhor maneira de viver melhor do que ver milagres melhor do que ver curas melhor do que ver revelações fantásticas e bombásticas e novidades excepcionais melhor do que tudo isso é viver uma experiência de amor verdadeira e eu quero desafiar você decida amar não escolha os motivos para que você ame escolha amar a despeito das motivações que o outro possa lhe dar continue persevere acredite que Deus lhe dará condições de continuar vivendo essa experiência cada dia eu espero que esse tempo de comunhão essa igreja possa viver um relacionamento profundo de amor uns pelos outros que comece na nossa casa que você não queira chamar todo mundo de amorzinho porque chegou na igreja e quando chega em casa quer chamar o seu marido ou a sua esposa de qualquer outra coisa menos amorzinho mas que você possa viver relacionamentos que demonstram o amor de Deus que a sua família sua casa seja um lugar de bênçãos que você revele desse amor a cada uma das pessoas com as quais você tem convivido e que você possa ser conhecido que a sua casa possa ser conhecida que a sua igreja possa ser conhecida como um lugar onde transborda o amor de Deus amém eu quero orar por você nesse instante quero colocar a sua vida diante de Deus quero suplicar para que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre os seus mas eu faço algo aqui já há alguns anos que é neste momento final nos reunirmos como família e talvez para você não seja nem tão simples ou tão fácil assim se reunir agora com a sua família quem sabe você saiu de casa chateado magoado brigado com alguém ou você teve uma discussão ou uma um entreveiro com uma com a pessoa que está com você hoje aqui neste lugar mas a despeito destas coisas todas eu queria que você se aproximasse de alguém que você se aproximasse da sua família que você saísse do seu lugar se você não tem família aproxime-se de uma família que está aí tem alguém sozinho aí puxa para perto de você puxa essa pessoa para próximo de você não deixe de ficar com a sua família nesse momento chame-os para próximo de você e os filhinhos vão procurar os papais e as mamães agora se aproxime dos seus fique bem pertinho dele nessa hora dê a ele a oportunidade de estar passando esse momento na presença de Deus como família do Senhor que a gente se aproxime dos nossos e que pode ser que não tenha gel você pode ficar com qualquer família aqui todo mundo que ele adotar então por favor nada de briga tá a gente tem que evitar essas coisas então chame as pessoas que estão próximas a você e peça a Deus para que esse momento seja o momento de declarar diante de Deus o desejo de viver intensamente o amor tem mais alguém chegando por aí aproxima se tiver alguém lá na porta pede para ficar pelo meio do caminho aí mas que não deixe que aperta a família e a gente vai orar agradecendo a Deus pela pela vida das nossas famílias nós vamos clamar ao Senhor pelos nossos vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando neste ano que iremos iniciar como família do Senhor e talvez você esteja hoje aqui sem pessoas que você ama profundamente que você gostaria muito que estivesse com você nesta noite neste lugar que estivesse ao seu lado nesta hora eu quero dizer para você que você pode fazer desse momento aquilo que eu vou chamar de ato profético você vai declarar na autoridade do nome de Jesus esse nome que é sobre todo nome que se o Senhor lhe permitir viver todo este ano no próximo dia 31 de dezembro no próximo culto de vigília nós estaremos com estes pelos quais hoje você está orando ao seu lado celebrando ao Senhor com ele e agradecendo e glorificando a Jesus porque ele cumpriu as suas promessas na sua vida então eu quero que você faça desse momento sim um momento de clamor ao Senhor que esse seja um tempo que você possa dizer adeus o desejo de ver a sua vida a sua família a sua casa as pessoas preciosas do seu viver rendidas a Jesus completamente entregues ao Senhor e que esse momento seja um momento que você esteja declarando diante de Deus que esta vida que parece tão distante tão longe de você que esta pessoa que parece tão longe daquilo que Deus tem para ela que ele vai estar aqui ao seu lado para que você possa fazer deste ano não apenas um ano de semeadura mas para a glória de Deus um ano de colheitas e eu quero deixar para você alguns textos que nós temos clamado ao Senhor na nossa família na nossa casa esses dias a gente tem agradecido a Deus porque eu tenho visto Natan com a sua família se aproximando da igreja ele contando sobre os cultos que ele tem indo sobre a igreja que ele tem frequentado e a gente tem declarado diante do Senhor alguns textos que eu vou estar lendo aqui com você nesta hora enquanto não chega o momento de orarmos recebendo 2024 que diz o seguinte responderam eles crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa atos 16 31 salmo 127 3 eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão 1 Timóteo 2 3 pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade salmo 128 1 bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos pois comerás o trabalho das tuas mãos feliz será serás e tira bem a tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa salmo 144 12 sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como a de um palácio salmo 112 um louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus mandamentos e tem grande prazer a sua descendência será poderosa na terra a geração dos retos será abençoada provérbios 27 o justo anda na sua integridade bem-aventurados serão os filhos depois dele para a glória do nome de Jesus e no nome de Jesus declaramos isso amém oremos ao Senhor Deus amado e bendito gratos te somos por tudo quanto o Senhor nos presenteou durante o ano de 2023 nós somos gratos ó Deus porque o Senhor cuidou de nós nós percebemos ó Deus a tua fidelidade que tem se estendido de geração a geração nós somos gratos ó Deus porque mesmo nos dias difíceis ou nos momentos de alegria mesmo nos dias de lutas ou nos momentos de vitórias mesmo nos dias de solidão ou nos momentos de comunhão nós sabemos que em todos eles nós tivemos a tua presença bendita e excelsa nós te somos gratos ó Deus porque o Senhor jamais nos deixou nunca nos abandonou mas esteve ao nosso lado nós somos gratos ó Deus porque o Senhor nos alcançou com mão poderosa nos trouxe bênção Senhor e por isso estamos aqui te rendendo graças glorificando exaltando e engrandecendo o nome de Jesus mas nesta hora Pai nós queremos declarar diante do Senhor que a nossa confiança a nossa fé continua firme e inabalável no Senhor nós cremos no Senhor e esperamos pelo Senhor e aqueles que esperam pelo Senhor são como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre Deus nós cremos que vamos permanecer nós cremos ó Deus que a despeito das tempestades dos tremores dos ataques Senhor das acusações das batalhas das dificuldades da nossa muitas vezes incredulidade nós cremos que o Senhor que o Senhor haverá de agir em nosso favor e nós declaramos ó Deus para a glória do nome de Jesus que aquilo que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram que não chegou ao coração do homem é isso que o Senhor tem preparado para nós e diante do Senhor declaramos ó Deus com toda a confiança do nosso coração crendo que o Senhor fará abundantemente mais de tudo aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos de acordo com a glória do Senhor em Cristo Jesus por isso Deus nós cremos e recebemos este ano na certeza de que a tua bênção a tua vitória Senhor a tua glória a tua paz a tua alegria a tua harmonia o teu amor de forma abundante será derramada sobre nós ó Deus e nós pela fé recebemos todas estas coisas e declaramos desde já a nossa gratidão porque acreditamos que o Senhor assim o fará porque o Senhor não é o homem para mentir nem o filho do homem para que se possa arrepender para que possa se arrepender e o Senhor é aquele que é verdade e o Senhor é aquele que prometeu e aquilo que o Senhor prometeu a sua palavra nos diz que o Senhor haverá de cumprir em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus declaramos nesta hora Senhor mais uma vez a tua bênção sobre a tua casa sobre cada família aqui representada sobre todos os teus filhos que estão assistindo a esse momento de culto a partir da internet ou que ainda assistirão e neste momento ó Deus nós declaramos que o teu amor que a graça bendita de Jesus que a comunhão e a consolação que provém do teu divino e santo espírito esteja conosco neste lugar e com todos os teus filhos espalhados pela face da terra não apenas agora mas para todos sempre amém e todo povo de Deus diz aleluia Deus seja louvado glórias sejam dadas a Deus e eu quero dizer se eu não estou errado um minuto de 2024 feliz e abençoado 2024 para você e para sua família glórias sejam dadas a Deus vamos ficar de pé vamos louvar ao Senhor alegremente vamos declarar isso com toda a força do nosso ser e já dê um abraço beijo naquele que está ao seu lado declare sobre a vida dele aquilo que é a benção do Senhor nesse momento a hum o o o o o